Está valendo, baixou a gente, quer dizer que subiu a adrenalina Vem pisando forte, Daniel, também Dá um ano esquerdo, forte, sete anos, puxa atrás O outro, o outro, o outro, o Henrique, também Vamos, Rú! Vamos, Rú! Vamos, na voz de sete anos, na voz de seis anos, na vida, e calma Amém, eles, na segunda reta, na proposta Pode aproximando, para os dois, a manacuada na segunda posição Vamos, amor, vamos! Mãe, eles, na costela final Encontre as unidades Isso mesmo, na voz, nas costelas finais Empira um pouquinho, está na foto Obrigado.